Hoje eu fiquei sabendo que tem o tal de TikTok aí, fio, que é um tal de APT, que eu sei lá o que é isso, que vocês ficam dançando e tal, e tem uns adultos que colocam e acham engraçados. Onde eu quero chegar? Eu estou escutando aqui Dr. MC's Tic Tac. Pessoal da antiga deve lembrar essa parada aí, né? Pessoal do rap antigo, né? Da época do década dos 90. Mas infelizmente tem que baixar o som porque senão eu não consigo fazer três coisas ao mesmo tempo. Mas eu aconselho vocês escutarem o Dr. MC's. Vamos falar da filosofia medieval. No vídeo passado falamos sobre a filosofia antiga. Dicas não são aulas. Essa filosofia medieval começa provavelmente no século V d.C., com a queda do Império Romano, e vai até o século XV mais ou menos, tá? E a base dessa filosofia, por incrível que pareça, é o cristianismo. O cristianismo, né? Você sabe que a Igreja Católica vai surgir no século, se não me falha a memória, no século IV ou V d.C. Então, o cristianismo primitivo, ele vem antes da Igreja Católica. E nós vamos ter ali, na Igreja Católica, figuras importantíssimas, como Santo Agostinho e Tomás de Aquino. Lembrando a vocês que Santo Agostinho, eu aconselho vocês a ler o livro Confissões. O livro é altamente profundo. Então, se você não leu, leia esse livro, porque merece realmente uma atenção especial. A filosofia medieval é baseada na Escolástica, que, em palavras muito simples, reúne a fé cristã e o pensamento racional que justamente vinha da Grécia Antiga. Olha bem a situação. Então, os responsáveis pela patrística da Igreja Católica, eles bateram pesado nessa situação dos gregos, né? Para dar colocações aí à sua filosofia. E nós vamos aqui, para aproveitar essa filosofia medieval, a filosofia moderna, que começa também logo após, que ela vai do século XV até o século XIX, mais ou menos. Aí, alguns autores dividem no período renascentista, com a redescoberta novamente de Platão e Aristóteles. E aí surgem grandes pensadores como Montaigne, Erasmo de Roterdã, Bruno, Giordano Bruno, que foi mandado para a fogueira, Maquiavel, o príncipe. Hoje se fala tanto de Sun Tzu, o general chinês ali, de táticas de guerra, em Maquiavel, tem o príncipe, que nós aconselhamos a leitura, né? Para entendermos os mecanismos e os meandros da sociedade. E nós temos também o pessoal mais moderno, que vai basear na explicação mecânica e matemática do universo, como Bacon, Francis Bacon, né? Que, inclusive, se você não sabe, Bacon provavelmente tenha sido o primeiro cara que falou da deriva continental. Ele já falava isso e pediram para ele ocultar isso, porque senão seria execrado pela escola de pensamento da época. Descartes, com o famoso cogito, Erbusson, penso, logo existo, Thomas Hobbes, Leibniz, Immanuel Kant, que fala muito sobre o tempo, Spinoza, Locke, Ruhm. E, para terminarmos, a filosofia contemporânea. Essa, ela está em construção. Mas, quando você começar a falar de Foucault, de Nietzsche com o seu niilismo, Sartre com o seu existencialismo, Simone de Beauvoir, Hegel, Schopenhauer, né? Karl Marx, o que mudou o estudo da história, né? Auguste Conte com o positivismo. Nós temos essa filosofia que nós temos até hoje, chamada de filosofia contemporânea, que vem com construções e com várias esportes. Como eu disse, isso aqui não é aula, são dicas. Cola conosco aí, nós estamos escutando aqui o tic-tac, deve ter uns quatro minutos esse vídeo aí, fião. Cola no canal, dá aquela inscrição, dá aquele like, aproveite seu tempo ocioso aí nesse coronavírus e enche de, agregue alguns conhecimentos e pegue o que o seu professor passou e leia e dê um ouvido no vídeo nosso. Nada de mais. Vamos juntos, fião. É nós que estamos.